O pivô Guirreis e o técnico Serginho Bigode ficaram em Francisco Beltrão após testarem positivo para a Covid-19. Todos os jogadores foram submetidos ao exame por uma exigência da Liga Nacional antes de cada partida. Os dois estão bem e se recuperam em isolamento domiciliar. Em Cascavel, no Ginásio da Neva, em partida válida pela 12ª rodada da Liga, o Marreco saiu perdendo após o gol de Zequinha. Em uma partida bastante movimentada com ataques das duas equipes, a Serpente marcou novamente. Biel, que estava retornando após alguns jogos fora, balançou a rede pela segunda vez. Em desvantagem, no placar, o Marreco foi para cima e aumentou a pressão do jogo no final do primeiro tempo. Na cobrança de um tiro livre, Amadeus soube aproveitar e marcou para os visitantes. A segunda etapa foi mais equilibrada e os dois goleiros tiveram bastante trabalho. No final, o Marreco chegou a usar goleiro linha, mas não conseguiu a vitória e o placar ficou em 2x1 Cascavel. Com o resultado, o time do Sudoeste permanece na 5ª colocação. O próximo jogo da equipe é contra o Joinville, neste sábado, na casa do adversário. Começamos um pouco abaixo daquilo que vimos fazendo, mas a Liga Nacional é isso. Cada jogo é uma decisão e agora é pensar já no sábado no Joinville. Não fizemos uma bela partida, mas sabíamos que tinha que voltar a pontuar, voltar a vencer. Então, ressaltar nessa equipe, dar o parabéns pela vitória. E agora é praticamente classificado e agora manter aí para chegar bem nos playoffs.